Tá um pendulado no varal Sua mãe, lá vai tirar banho e depois vai ficar no varal, né? Ó, vai lá Esse tá baixo, né? Por isso você não tá gostando muito Você gosta do varal alto, né? Esse aqui tá, dono, tchau Vá lá, mamãe Sua mãe te dá o banho e te foi pra secar no varal, é? É? Gosta de ficar pendurado? Segura Segura Você vai ser o Homem-Aranha Eu gosto de aventura Essa minha madrinha é mais doida que eu Aí fica meio bom pra pendurar O varal que ele fica e dá tchau Opa Cadê a chupeta? Onde você já jogou essa chupeta? Eu preciso Livrei do ralo Cadê o varal? Cadê o varal? Cadê? 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 Ainda dá tchau Queixa que você gostou mais Queixa é mais alta Chega de fim de lá Não vai lá que você tá fechado Olha o olhinho lá Que vai lá de novo Cacei Não na boca não Na boca não A boca não pode Vai lá na boca não pode Só pra pendurar pra secar Ei 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 Tchau, tchau.